E aí pessoal, beleza? Hoje vou fazer aqui uma receita que eu aprendi na internet aí, tá? Alguns vídeos que eu andei vendo aí e eu vou fazer aqui pra vocês verem aqui e tal Pra vocês aprenderem aí também como que faz aí o Big Mac, tá? Vou começar aqui pelo molho, tá? Pra vocês verem como que é feito passo a passo, beleza? Vamos lá? Pessoal, ó, vamos começar aqui com o relish de pepino, tá? É uma conserva, tá? De pepino, cebola e pimentão vermelho, tá? Isso aqui pra achar, foi difícil achar, tá? Eu achei no pão de açúcar, tá? Eu paguei R$17,00 no vidrinho E com R$17,00 aí você faz bastante lanche, tá? Então é assim, daí eu coloquei aqui na tábua e piquei bem picadinho Se você tiver um processador, você pode pôr e processar, tá? Pra ele ficar bem... pra ficar líquido, na verdade Então é uma pasta Mas eu gosto assim que ele fica mais uns pedacinhos, né? No molho Então eu tenho aqui uma... duas xícaras de... perdão, duas colherzinhas de chá de mostarda Tá? Eu tenho aqui, é... duas colheres rasas de cebola em pó E duas colheres rasas de alho em pó, tá? Isso aqui pra achar, vocês vão achar lá no mercadão, tá? Lá eu achei lá no mercadão Ou na casa de tempero também vocês acham E duas colheres de páprica doce, tá? Também E duas colheres rasas de vinagre branco, tá? Tem que ser de vinagre branco E seis colheres de maionese, ok? Agora a gente vai juntar tudo isso aqui pra gente fazer o molho Então vamos lá começar com a maionese Aqui a gente só vai juntando Vamos colocar aqui a páprica A cebola O alho Vamos colocar aqui, ó Mais ou menos uma... Meia colher, tá? De mostarda E o nosso relish E vamos misturar isso aqui tudo Eu trabalhei quatro anos no McDonald's E eu também peguei já essa receita Nos próprios dispensadores do molho, sabe? Eu já tinha essa receita Mas eu andei olhando na internet Nos vídeos aí de molho big E a mesma receita Tem que ficar da cor assim salmão, tá vendo? E o cheiro aqui já é de um Big Mac mesmo É, vamos colocar o vinagre, tá? E vamos mexer Então pessoal, terminei aqui o molho, tá? E agora vamos fazer aqui a montagem do lanche E fritar as carnes, ok? Então pessoal, você escala a carne moída aqui Eu tempero com pimenta do reino Um pouquinho de sal, tá? E ó Vamos abrir ela aqui, ó Então isso aqui é patinho moído, tá? Vamos moer umas duas vezes aí E é isso aí, ó Vou fazer os hambúrguis assim, ok? Então pessoal, tem o pão do Big Mac aqui, ó É parecido com o do Big Mac, tá? Não é igual, porque Pra achar aquele pão maiorzão Ser meio difícil, tá? Então o que a gente faz aqui Vocês compram no mercado desses Pão de Big Mac com gelo de linha, tá? O que vocês fazem? Vocês fazem uma faixa aqui, ó A faixa da coroa A faixa do meio aqui é o clube E essa parte aqui é a base, tá? Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui e tirar a coroa A gente tira a coroa Agora a gente vem aqui e tira o clube, ó Essa parte do meio chama clube E essa é a base O que a gente vai fazer? A gente vai tostar ela aqui na Ó, na frigideira Dá uma tostadinha, tá? Essa aqui é coisa rápida Dá uma apertadinha nela aqui, ó Pronto Vamos ver Tem que tostar mesmo, tá? Dá uma tostadinha, por quê? A gente tem que tostar os pães Pra quando a gente for colocar o molho Ela não empapar o pão, né? Ela não infiltrar no pão E o ponto ficar molão, tá? Essa é a ideia Por isso que a gente dá uma tostadinha nela Então tá ótimo A tostou Vamos pegar aqui a base Ah, vamos pegar aqui o clube, ó Tá? Vamos dar uma tostadinha no clube também Tá? Se tiver uma frigideira grande Você já coloca os três aqui e tal E já dá uma tostadinha pra ir mais rápido, né? Dá uma tostadinha do lado, ó Tostou Não precisa pôr nada na frigideira Faz só a frigideira antiaderente Dá uma apertadinha de leve no meio aqui da coroa Certo? Não pode apertar, é só encostar Porque senão a massa coroa fica feia Aí, ó Tostadinha que deu Então é isso aqui, ó Esse é o pão que vai ficar do nosso Big Mac Tá? Então, galera Vamos montar aqui o lanche, tá? Vamos fazer assim pela etapa aqui, ó Tá? Eu tenho aqui a base, tá? Vamos deixar a base aqui Esse aqui é o meio Que a gente chama o clube, tá? E a coroa Então vamos deixar virado Vamos colocar aqui, ó O molho Tá? O molhozinho O molho especial Tá? Vamos entrar com a cebola Vamos entrar com a cebolinha aqui Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o alface, tá? O alface aqui no Big Mac Alface Tá? Vamos colocar o alface aqui também na outra Tá? Vamos entrar com o picles aqui na Na nossa No nosso clube Tá? E vamos pôr a carne A carne aqui O hambúrguer E vamos colocar o queijo Tá? Vamos colocar o queijo Tá? Agora vamos jogar aqui o clube no meio Tá? Esse alface aqui é americano, tá? Você corta a chardinha Ok? Esse é o nosso Big Mac Então, ó pessoal Dá pra vocês Com essa receita que eu fiz aqui Do molho Big Dá pra vocês fazerem No máximo aí Uns 20 Big Mac, tá? Com essa quantidade de molho Que eu fiz aqui Se vocês quiserem reduzir A quantidade Fazer menos Vocês podem fazer menos, tá? Só você dividir a receita aí Em vez de duas colheres Colocar uma Tá? Seis de maionese Você vai Vamos colocar três de maionese Certo? E é isso aí Se vocês gostaram aí, ó Se inscreva no canal E deixa um joinha aí pra nós Beleza?